E aí pessoal, decafando para mais um vídeo do canal AtSpliegel. Galera, no vídeo de hoje eu tô aqui com o Messi. E aí, Messi. Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? E com o Gabriel, que tá sumido pra cacete, né? Esqueceu dos anos. Fala aí pessoal, fala aí pessoal. É, então, galera, eu quero gravar mais uma localização secreta aqui com vocês. E depois dessa localização secreta aqui, a gente vai fazer uma zoeira aqui, tá? Então, por isso que a gente tá com os três carros aqui. O mais boladão do meio aqui é o meu, tá? Então, bora lá. Coitado. Bora pegar esse carro branco aqui. Deixa aquele carro ali, ali preparado pra fuga. Que a gente vai, vai, vai... Nossa, você amassou esse carro de leve. É, só de leve. Você amassou de leve, de leve. Nem dá pra perceber direito. Mostrou a localização já? Ih, calma aí, calma aí. Vamos lá, galera. Calma aí. Esse chega lá no lugarzinho certinho, velho, que é uma localização pra vocês. É um all break, dá pra... É, atirar na polícia. A gente vai tentar pegar cinco estrelas e meter o pé lá pro aeroporto do Gabriel. Pra fazer... Tentar fugir. Caraca, esse carro tá tão ferrado. Ah, porque você bateu de leve com ele, tá ligado? É. De leve, calma aí. Isso aí é aqui que eu já vou arranjar minhas estrelas aqui por fora. É, aí é aqui, galera. Deixa eu mostrar a localização pra vocês. Fica aí exatamente aqui. Mostra aí pra eles. Tá, esse barzinho aí. Tá, aqui perto da Munation. Tá? Aí aqui é só vocês subirem aqui. Tem que ter um carro alto. Não precisa ser também muito alto. Até numa moto eu consegui perder até na moto. E sobem aqui, ó. Ó, então automaticamente vocês vão montar no... Wall Break. Aí que vocês podem chamar a atenção da polícia e a gente vai fazer isso agora. Ah, vocês tirem o fogo, bota o fogo amigo baixo, tá? Só pra não... não acontecer acidente. É, calma aí, baixo. Pronto. Então, bora lá. Eu sou o único atrasado. Bora chamar a atenção da polícia? É, eu já tinha chamado. Só que essa polícia aqui tá que nem Brasil. Tu chama, ela demora um dia pra chegar. É, nossa, tá bom verdade isso aqui. Um sapato eu acho que já dá, né, velho? Com cinco é muito uma apelação. Caralho, mano. A visão que eu tô tendo aqui é que a gente somos terroristas. Filhos da puta. De não matar até o Papa se mandar. Verdade. Sendo que o Papa é argentino, então eu quero que ele se foda também. Caralho, tu é do mal. Aí, cinco estrelas, cinco estrelas, cinco estrelas. Ah, eu tô com três, que se dane. Vambora logo. Vamo... Em vez a gente ir pro aeroporto do trevo, por que a gente não vai tomar a bala e se ele não vai tá lá? Não precisa, assim. Partiu, moleque. Bora. Aí, aqui, galera. É só descer aqui que vocês já vão cair aqui. Tô cuidado pra não morrer. Vai, vai, vai. Vambora. Bora, 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 bora. Polícia tá na cola, moleque. Corre, moleque. Corre, corre. Rápido, rápido, sai. Muito obrigado. Cacete, Gabriel. Gabriel, desculpa, cara. Sabe que a irmandade aqui é minha. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Eu tô aqui que esperar o Gabriel. Vamo baixo, pera aí. Porque eu sou um cara... Vamo, vamo, vamo. Vai, vai, bora. A gente segue, vai na frente. Vocês me seguem? Beleza. Aí, tem os caras boladão do... Da... Da suad, caraca. Nossa, mano. Pega adesiva. Só não se explodam, please. É, 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 é. Agora aqui é Velocicurioso. Ó o blindado, ó o blindado. Caraca, me explodiram. Filho da... Ah, tá de sacanagem. Caraca, é maluco. Partiu pros do Toronto. Cadê o Gabriel? Cadê o Gabriel? Na praia. Bem aqui na frente. Gabriel Santino. É, que... Quem tá gravando é nóis. Desculpa, cara. Minhas eternas desculpas. Relaxa. Eu fui tacar naquele curão, tá ligado? Relaxa. Aí tu... Passa na hora. E se fosse uma fuga mesmo... Eu ia ser um assassino. Eu ia foder a equipe. Fuga da puta, galera. Ô Gabriel, cadê tu, mano? Mas não, Dendis. Cadê tu? Bora, Gabriel. Porra. Nós já estamos aqui na estrada, já voando. Vou dar uma guarda aqui, porque a gente tá... É. Sem polícia, né? Que é a puta toda no Gabriel. Tadinho do cara, mano. Ah, Gabriel é estrela aí. Bora, bora. Só quer pegar ele. Vambora. Como é que? É que a polícia é miserável. É que a polícia é bonita. A polícia nem tá... Ah... Tô nem aí. O rapaz! Tô atirando a gente? Não, sou eu que tô atirando. Porra, que susto. Relaxa, calma. Tô muito nervoso. Calma aí. É, bota... É... Bota aí... A rota na... Nos PM aí. Calma aí. Lá na base. Ai, caralho. Caralho. Eu atirei errado. Mano, o carro forte. Caralho, onde é? Não, vamos para o aeroporto do Travel mesmo. Aí lá a gente vai com o avião e mete o pé lá para a base militar. Tá ligado? Bora resistir um pouco. Bora dar uma cega na polícia lá. Porque se não a gente entrar já no avião, a gente vai morrer na certa. Verdade. E quem pilota? Olha, o piloto, bora. O comandante amigo. Eu. É, o comandante Hamilton um dia... Caralho. Caralho, mano. Bora, Gabriel. Porra. Cuidado, cuidado. Ai, caraca. Sai daí. Tu vai matar ele. Ai, diz. Eu morreu, eu morreu, eu morreu. Senhor, 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 Senhor. Ai, eu vou explodir esse helicóptero com minha adesiva. Agora. Vai explodir o helicóptero com a adesiva. Cuidado pra explodir o Gabriel também. Ah. Eu vou morrer, eu vou morrer, porra. Ai, mas tipo, corre não. Ah, para, mano. Vou morrer, meu Deus. Eu vou ser tranquilo. Pô. Ai, eu tô a pé. Caraca, bora lá pegar ele. Bora lá, bomba. Ele tá a pé, caralho, mano. Eu sou, então, Toretto aqui, né? Verdade. Caraca. Vou tentar contra a mão, mano. Tô com quatro tiros a pé. Ai, caralho. Fala que ele não tá aqui. Fala que ele não tá aí ba... Ah, ele tá aí embaixo. Peraí, Jocente. Ai, caralho. Nossa, que empolgado. Eu ainda matei um cara do... Nossa. Eu derrubei um cara do... É, mano. Calmei. Bora por aqui, pê. Cadê ele? Eu vou dar a volta. Eu vou dar a volta aqui pelo lado, Calmei. Não, eu tô atrás da mureta pra não levar tira. Ah, meu. Espere uma posição estratégica. Não é que é esperto. Não tem? É, resisti. Não tem, mano. É, resisti. Eita. Mano, os caras tão trucidando nós, velho. Ai, os caras tão bolados, velho. Ai, também. Vou morrer. Isso daqui nem é mais um carro, isso daqui é um... Morrei. Como é? Tu tá com a estrela, caralho? Não consigo. Pô, tu morreu de novo? Quem? Gabriel. Eu só morri uma vez, meu filho. Ai, ai, ai. Oita, cadê ele? É, cara. Cadê ele? Tá ali em cima do mundo. Morri. Morreu? Não vai dar pra me parar aqui, não. Não, eu vou morrer. Eu tô com um pingo. Não vai dar pra me parar ali, cara. Vai dar. Se eu parar ali, nós dois morrem. O Gabriel, vê se você quiser roubar um carro e ir pra lá, cara. Porque não vai dar pra me te buscar, não. Morri. Falei? Assume o controle. Vai morrer agora sou eu. Não, não. Assume o controle. Rápido, vai. Vai melhorar. Eu amo. O que a gente ia fazer? É, mas foi fora. Então, caraca, eu perdi três mil e pouco. Alguém explodiu o meu carro. Quem explodiu o meu carro? Não fui eu, você explodiu o meu. Foi isso que gastou o meu dinheiro. Então, se vocês querem fazer alguma coisa, a gente já tem que dar um vídeo bom de cada vez. Galera, deixa like pro consolo aí, porque, tá ligado que acabamos com muitos feridos com a perda de um carro. Não, na verdade foi três carros. Com, porra. Caralho, perdemos três carros, é foda. E não dei dislike pro assassino e o DK, foi um puro acidente. É. Acidente de trabalho. E é isso, galera. Beijão. Caraca, até ruim mesmo. Me esquecendo. Caraca, mano. Você tá ligado que eu fiz até voz de luto, né? Voz de velório pra falar. Então, galera, eu já vou morrer aqui de novo. Se vocês quiserem, se vocês quiserem, não, deixem o like aí de vocês pra ajudar aí na divulgação do canal. Se inscrevam no canal se você não é inscrito. Curta também nossa página no Facebook, clica na descrição. Então, o canal do... Caraca, quem foi que explodiu o meu carro? Não vou falar nada. Vamos continuar. O canal do Mestre vai estar na descrição. Então, agradeço aí os dois aí por ter me ajudado. E vale. Fui. Não, calma, 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 Denis. Calma. Se você quer mais vídeos dessas perseguições meio malucas aqui, mano, deixa no comentário aí. É, vale. Fui. Não vou admitir isso, não. O quê? Olha o carro do Gabriel, cara. Porra. Deu um batidão feio nele. O que tu vai fazer? Caraca, cara. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.